Em minhas veias, tempestade, viajo em nuvens de fogo Estradas, campos e cidades, sol relâmpago nos olhos do povo A luz da lua e das estrelas, a escala, caixa e escavados Nosso caminhão iluminado, é constelação comer pra dragão dourado É fogueira, é roteiro e canção, é pra liberar a fama, é luz e calor Ela cabe de risco do céu, não deixa morrer sonho de amor Diz que existe uma paixão, constante e eterna, como a luz do sol Não espalha, sombra e mulher, branco e negro, o raio do rosto Bom, guarda, vou te deixar no acampamento, vou lá ver o local do show, tá? Ô Zé, você não achou estranho essa mulher não fazer questão da gente conhecer essa tal de Elisa, não, hein? Não achou? A gente volta agora, a gente volta e você volta comigo Pois não? Nós estamos procurando uma senhora alemã Que tá acompanhada de uma outra senhora numa cadeira de rodas Elas estão hospedadas aqui? Você falou de uma alemã e uma senhora que tá numa cadeira de rodas Elas estão aqui? Por que você tá falando assim, Zé? Eu achava que quem tinha que estar nesse show era eu Se você tivesse confiança em mim, nossa companhia ia estar junto na raio Se você tivesse aceitado minha proposta na Chapada, não ia ser o teu caminhão A tua companhia, essa é nossa Mas a gente não pode conversar sobre isso agora? Conversar agora? Então agora já passou, né? Agora eu tô procurando entender o meu agora O senhor dá licença Oi, João Licença Muito prazer, Ana Raio Prazer Ela tá viva Por que será que alimentou essa história toda que tava morta? Mas é um prazer enorme recebê-los aqui Já estiveram aqui a Dolores Estrada, o Zé Trovão Mas a quem eu devo a honra dessa visita? É que a gente tá procurando uma menina chamada Maria Lua E a gente quer saber se ela tá aqui, no seu hotel É na raio, no meu hotel? É uma menina, de uns 13 anos, mais ou menos É Maria Lua Não, Maria Lua não está hospedada aqui Nem esse Leopoldo Miranda Ele tem uma marca no rosto O senhor não viu por aqui ninguém desse jeito, não? Com marca no rosto? É, uma marca de queimadura Não Vocês já procuraram em outros hotéis? Tres Itilhas é uma cidade pequena, mas ela está cheia de hotéis É uma cidade turística É o Tirol brasileiro, como nós chamamos Quando eu estive no Tirol, eu costumava dizer a ele Que Rinsbrook é a Santa Catarina tirolesa Já imaginaram a cara deles? Vocês não gostaram nem um pouco Tem, mas onde é que nós estávamos? Ah, sim, sim, sim Eu ia exatamente convidá-los Nós vamos dar um almoço de confraternização Em homenagem às companhias que participarão do rodeio Eu gostaria de convidá-los Vocês aceitam? Bom, a gente agradece muito, mas... Ah, sim, sim, sim Desculpe, menina Pois é, mas é que eu estou tão entusiasmado Com esta festa toda na cidade Infelizmente, eu não vou poder ajudá-los Menina com esse nome de Maria Lua E esse Leopoldo Miranda Pelo menos aqui eles não estão Ah, muito obrigada E de qualquer forma a gente fica comprometido aí nesse almoço Pois é Nós vamos ter muito prazer em comparecer, meu Muito obrigado Tá certo, até lá E agora, Ana? Esse era o último hotel que a gente tinha pra procurar Mas tava pensando agora, João Eu acho que se o Cangerê estiver aqui na cidade Ele não vai se expor ficando num hotel Ele deve ficar numa casa ou numa pensão Bom, de qualquer forma a gente vai procurar até achar Cantadores de todo o meu Brasil Afinem os seus instrumentos Porque vem aí O concurso de música sertaneja Olha, tô ouvindo isso É a sua grande chance de ganhar 5 milhões de cruzeiros E um contrato para a gravação de um disco Esse concurso já tá ganho, mano Vamos com calma Vai ter gente do Brasil inteiro participando Tá desistindo antes de começar? Já pensou? Gravar um disco e ganhar 5 milhões? Uhul Fui Fui Nossa, nossa, nossa! Amém. Amém. Eu não sei porque ela está tão nervosa. Tudo isso é saudade, Mariana. Eu preciso falar com você. Ah, Mariana! Tu estás aqui, mas que susto! Eu preciso falar com a senhora, Dona Helena. Com a senhora e com Werner. Em particular. Quem são aqueles? Que gente mal encarada. Helena, esses homens não são aqueles que vieram te procurar aqui no hotel? São eles, Werner. Pra onde a gente vai? Eles não indo pra cá. Vem comigo pra fora, não? Eu vou para o sótão. O senhor não disse que eu estou aqui, pelo amor de Deus. Nem eu, nem a guria. E o que eu posso ser, Ruth? Nós estamos procurando uma menina. Ela está aqui dentro. Dere, um momento. Vocês não podem ir invadir da civil hotel. Vocês dois vascunham aqui embaixo que eu vou ver lá em cima. Ei! Um momento! Isso é uma invasão! O que vocês estão pensando, hein? Está aqui o meu hotel. Não pode ser invadido assim, desse jeito, não. Mas o que é isso? Mas onde é que o senhor pensa que está? Eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar o diabo do caderno. Onde é que está essa menina? Onde é que os dois vascunham? Onde é que os dois vascunham? Ei, menina. Aqui não tem menina nenhuma. Você sai do meu hotel agora ou eu vou chamar a polícia. Marcelo! Vamos, vamos. Um momento! Quem é essa menina? O que está acontecendo? Eu vou lhe dar um conselho. Se o senhor quiser continuar sua vidinha calma nessa cidadezinha aqui, deixa eu parar de fazer tanta pergunta e de esconder gente no seu hotel. Porque eu vou ficar de olho. Entendido? Vamos. Vamos. Eu acho que a gente conseguiu. Ninguém seguiu a gente. Você tem certeza? Tenho. O que é ridículo, ridículo? O que é ridículo? Peraí, dupo. Eu não estou te ofendendo. Ridículo é a situação. É ela que é ridículo. O que é que tem de ridículo a situação? Você aqui escondido. Quando podia deixar tudo por minha conta, ia lá pra Cuiabá administrar os problemas da firma pessoalmente. Eu sei muito bem que eu tenho que administrar o miradão. Eu tenho que administrar o futuro dessa menina depois que ela tiver voltado de novo sob o nosso controle. Porque quando ela completar 18 anos, quando ela for maior de idade e tiver assinado pra mim uma doação de tudo que ela tem, até lá ela vai ficar presa nem que seja corrente e algemado em mim. Achamos a menina, doutor. Ela tá lá no hotel. Deixei o trigueirinho lá, aguardando a porta pra não deixá-la sair. E agora, Gratão? Você não ia pegar a menina empregando os seus métodos? Você não disse que minhas capangas eram de péssima qualidade? Bom, agora nós vamos e você fica. O que é isso, Leopoldo? Você fica. Você vai ficar. Eu quero ter o prazer de te deixar aqui pra não te dar o gostinho. Gostinho? O gostinho de pegar a Maria Lua. E já que você não tentou nada pra achar, não vai ter o gostinho de ver pegar. Ô, Leopoldo, agora cuidado pra não dar na vista. Procura não ser violento. Não apavorar a menina. Isso às vezes me comove, Gratão. Você me deixava muito mais comovido se você resolvesse me dizer onde enfiou o livro com o testamento da velha Amália. Amém. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. 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 Hum. Hum, 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 hum. Eu só quero a minha filha, seu Biratã. Eu sei, mas essa não é a maneira. Inclusive, eu ia propor uma coisa totalmente oposta a isso que você está querendo. Ia propor o quê? Que você se apresentasse de uma maneira mais discreta nesse rodeio. Discreta? Discreta de que jeito, seu Biratã? É... mascarada. Mascarada? Mas por que eu vou me apresentar mascarada? Porque essa é a única maneira de, se o canjerê tiver na cidade, de ele não te reconhecer. Espera aí, seu Biratã. O senhor não entendeu ainda. Eu não quero mais me esconder. Mas é necessário, Ana. Você não pode aparecer assim de cara limpa nesse rodeio. Pelo menos nesse show, não. Não, não, espera um pouco, seu Biratã. Vamos conversar com calma. O que está acontecendo, hein, seu Biratã? Parece que o senhor está escondendo algum segredo da gente. Parece que o senhor sabe alguma coisa desse canjerê que a gente não sabe. O que está vendo, hein, seu Biratã? Por que o senhor está tão nervoso, hein? Seu Biratã, eu fiz uma pergunta para o senhor. Eu sei, mas eu não entendi. Eu também estou achando que o senhor está escondendo alguma coisa do canjerê que a gente não sabe. Até você, Ana? Até eu, seu Biratã. Não, eu não vou precisar ir para a cerimônia, não. Mas logo que abrir a feira, o restaurante tem que começar a funcionar. E hoje é o primeiro dia do restaurante da companhia do meu Zé. Aham, tá. Quer dizer que se a gente programar para sair de noite, nem pensar. Ah, quem sabe depois de noite, quando eu fechar o restaurante, tá? Não, eu não vou se perguntar. Não, eu não vou*****. Pessoal doi. Já não vou líçamengo. Aleluia.